O início da vacinação de pessoas com comorbidade há mais ou menos duas semanas fez o número de buscas por atestados médicos subir em Santa Catarina. Mas você sabe o que é comorbidade? E se está nesse grupo? Assista esse vídeo até o final para ter certeza. Mas antes disso, se inscreva no canal do NSC Total e ative o sininho aqui embaixo para ficar por dentro das principais notícias de Santa Catarina, também aqui pelo YouTube. Nós postamos vídeos novos toda terça e quinta-feira e na segunda nós temos a live total às 18 horas. Doenças como hipertensão arterial, diabetes, problemas cardíacos e pulmonares são alguns dos fatores que apresentam risco de agravamento da Covid-19. Porém, de forma isolada, elas não são consideradas comorbidades. A comorbidade é a situação em que ocorre a associação de duas ou mais doenças simultaneamente em uma pessoa. Por exemplo, quando alguém possui hipertensão arterial e colesterol alto. Dois dos sintomas mais graves da Covid-19 são a febre persistente e a falta de ar. E também são os maiores indicadores que levam as pessoas a procurar ajuda médica. E é nesse momento que muitas pessoas estão descobrindo uma comorbidade. Com a estimativa de que apenas no grupo de comorbidade façam parte mais de 17 milhões de brasileiros, a vacinação foi dividida em duas etapas, priorizando a população de acordo com a idade e maiores riscos de agravamento e morte. Assim, na primeira fase da imunização, serão vacinadas pessoas com síndrome de Down, independente da idade, pessoas que possuem doenças renais e estão em terapia de substituição renal, ou seja, diálise, gestantes, puéperas com comorbidades, independente da idade, pessoas com comorbidade entre 55 e 59 anos e também pessoas que têm deficiência permanente e estão cadastradas no programa de benefício de prestação continuada entre 55 e 59 anos. Já na segunda fase da imunização, serão consideradas apenas as idades de quem possui comorbidades, começando pelos mais velhos até os mais novos. Neste grupo, também estão incluídas pessoas que possuem doenças raras e deficiências permanentes. Você pode conferir a lista completa de doenças, síndromes e condições consideradas comorbidades pelo Ministério da Saúde clicando no link que está na legenda desse vídeo. Para que uma pessoa com comorbidade possa receber a vacina em seu determinado grupo, a orientação do Ministério da Saúde é que ela esteja cadastrada no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização ou em alguma outra unidade de saúde do SUS. O objetivo desse cadastro é facilitar a identificação da pessoa durante o processo da imunização. Porém, quem não está cadastrado poderá apresentar no momento da vacinação algum atestado de que faça parte daquele grupo de comorbidades, como atestados médicos, receitas, exames ou prescrição. Para ajudar os médicos na demanda extra de emissão de atestados para doenças prévias, o CRM de Santa Catarina oferece um modelo de atestado que pode ser utilizado pelos profissionais. Desde o dia 11 de maio, quando a ferramenta foi ao ar, já foram emitidos mais de 2 mil atestados médicos por meio dessa opção. Segundo o Plano Estadual de Vacinação, Santa Catarina possui aproximadamente 665 mil pessoas que podem ser vacinadas no atual estágio da campanha. Você pode acompanhar os números atualizados de quem já foi vacinado pelo monitor da vacina do NSC Total. O link também está aqui na legenda. Você viu que algum conhecido seu se vacinou contra o coronavírus, mesmo sendo jovem, e ficou curioso para saber qual comorbidades ele tem? Você pode perguntar, é claro. Mas é de bom tom? Não é de bom tom. Confira mais detalhes sobre as comorbidades clicando no link que está aqui na legenda. E não esqueça de se inscrever no canal do NSC Total, ativar o sininho e dar like nesse vídeo. Até mais! Nossa SC faz como ninguém faz.